A nova versão do Cadastro Nacional de Adoação permite que os pretendentes tenham acesso ao próprio cadastro e possam fazer atualizações de suas informações pessoais. E Alagoas é um dos estados onde se tem mais pessoas na fila de espera para adotar crianças aptas para adoção. Mas qual é a real situação do Estado e qual o papel do Tribunal de Justiça nisso? Para responder esta e outras perguntas, está aqui comigo a juíza Fátima Pirauá, que fala mais sobre o assunto. Alagoas, qual é a situação de Alagoas? Está no pioneirismo? Está em uma fase de adoção? Qual é a fase de Alagoas nisso? Olha, nós estamos em uma fase boa. Nós estamos fazendo muitas adoções, tanto fora do cadastro, porque existe uma exceção, quando a criança está com um parente, que tem a guarda, a guarda de fato ou a guarda judicial. Quando a gente, quando pessoas que já estão com essa criança, com esse adolescente há muitos anos. Então, o interesse da criança é continuar com essa pessoa, a gente não pode tirar, porque encontraria o interesse do menor. Mas as adoções mesmo pelo cadastro, nós temos feito bastante. E a única dificuldade que nós enfrentamos, como você acabou de dizer, nós temos um número muito grande de pessoas inscritas para adotar, quase 200, entre casais ou pessoas, porque você pode também sozinho adotar, é o perfil. Essa é a grande dificuldade, é o grande desafio nosso, por isso que a gente acha que a mudança no Cadastro Nacional de Adoção vai modificar isso, vai melhorar. Eu acho que foi um dos grandes avanços e eu vou explicar por quê. Porque crianças aptas à adoção, eu tenho pouquíssimas no perfil que essa grande maioria dos adotantes querem. O perfil da criança ou o perfil do adotante? O perfil de criança que o adotante expressa quando faz habilitação. Quando você faz uma habilitação para adoção, você tem que dizer que perfil de criança você deseja. Se é uma criança do sexo feminino, do sexo masculino, que idade, até que idade você aceita, se aceita grupo de irmãos, a cor da criança, a raça da criança, se você aceita com alguma doença, com algum problema, uma doença tratável, com alguma deficiência. Então, esse é o perfil que o adotante deseja adotar. Da criança que o adotante deseja adotar. Você imagina, não é? O perfil é aquele, se não quer uma criança branca, sem problema de saúde. Exatamente. Pequenininha, bebê de preferência. E se vinha com algum dote, melhor ainda. Estou brincando, mas é muito sério. É claro que não seria, porque é uma criança que está destituída do poder familiar. Então, qual é o perfil da maioria desses adotantes? Um perfil de criança. Até que melhorou a questão do sexo, que antes se exigia muito criança do sexo feminino. Hoje, a maioria é indiferente ao sexo. Pode ser um menino ou uma menina. A raça também melhorou um pouco, mas a maioria não quer raça negra. A maioria quer raça branca, parda, no máximo. E a grande dificuldade, o grande entrave é a idade. A maioria quer bebê de zero a um ano, de zero a dois ou de zero a três. Uma exceção quando querem de zero a cinco anos. E a partir daí, de zero a cinco, é quase que zero a quantidade de habilitados para esse perfil. Então, crianças acima de cinco anos, você não consegue uma adoção com facilidade. E principalmente se tiver grupo de irmãos, se forem dois, três ou quatro irmãos, e também se tiver uma doença, mesmo que tratável. Se tiver alguma deficiência, alguma doença. Se tiver tido um trauma, eles colocam isso na ficha de critério de adoção? Não, não. Trauma é difícil que não tenha, porque uma criança abandonada, eu não sei que seja muito pequenininha, que seja bebê, mas uma criança que, por exemplo, se estava na rua, se recebeu maus tratos, se foi vítima de maus tratos. Que é a grande maioria. Que é a grande maioria. Se foi vítima de abuso sexual, de abandono, tudo isso é trauma que a gente, inclusive no abrigo, na entidade de acolhimento, a gente já tem esse cuidado, as equipes muito profissionais que nós temos, a equipe técnica com sustento social, com psicólogo, já cuida dessa criança, essa criança já pode ser encaminhada para a rede pública, para tratamento, terapia, o que for necessário. Então, esse trauma é impossível, você dizer que uma criança nessa circunstância, que estava, se ela está no abrigo porque estava em situação de vulnerabilidade social extrema, tanto que foi destituído o poder familiar dela, a não ser aquela criança que ainda bebê, a mãe entrega. Que é uma possibilidade, e é um momento, inclusive, que eu agradeço a gente ter para esclarecer, a mãe que quer dar essa criança assim que nasce, ou porque não pode criar, ou porque não quer criar, ela será acolhida, isso não é crime, crime é abandonar, entregar a criança, dar à criança, não é crime, ela pode ir na vara. Desde que intermediado. Desde que vá para a vara da infância, que seja atendida pela equipe técnica, para o assistente social, para o psicólogo, que mostre a ela as consequências, se o poder familiar for destituído, ela não terá mais direito sobre essa criança, e verificar se está em estado pós-parto, é uma situação que ela pode estar com algum problema, e tudo isso será esclarecido, mas com todo apoio, com algum encaminhamento, se for necessário, para a rede pública de atendimento. Então, uma criança, só uma criança assim, que pode não apresentar um trauma, eu não sou psicóloga, mas evidentemente é muito mais tranquilo uma situação dessa. Agora, uma situação de criança que já sofreu muito, e que foi acolhida por conta desses sofrimentos, é muito difícil que não tenha trauma. E qual é o número de adoções feitas mensalmente aqui no Estado de Lagos? Olha, a gente tem um número bastante razoável. Por exemplo, até agora, até esse mês, nós já passamos das 60 adoções, então, assim, a gente tem um percentual razoável. Porque um processo de adoção, quando é um processo com destituição do poder familiar, então tem que, ele prescinde dessa destituição, né? Você só faz a adoção depois que a criança está destituída do poder familiar. Mas, em algumas situações, ela pode demorar mais um pouco, porque a gente tem que fazer uma busca pela família extensa. A gente precisa saber se aqueles pais podem ser tratados, se foi problema de bebida, se eles precisam ser incluídos em alguns programas sociais para manter a criança na sua família, que é um direito da criança, né? Ficar na sua família biológica. Depois de esgotado isso, é que a gente vai procurar uma família extensa, um parente, um tio, um primo, um avô, uma avó, que não adotam, mas podem ter o irmão e avô e avó, não adotam, não podem adotar, mas podem ter a guarda. Mas, se for um tio, um parente mais distante, pode sim adotar. Se a gente exclui tudo isso aí, equipe técnica, tanto do abrigo, como da rede pública, como a nossa, faz essa pesquisa. Se não há essa possibilidade, então a gente destitui. Normalmente, o Ministério Público entra com a ação de destituição do poder familiar, daqueles pais ou daquele pai ou daquela mãe, e a gente coloca essa criança para adoção. Então, a demora é essa, né? De a gente esgotar. Em torno de uma tramitação, uma pesquisa social também. Exatamente. Mas, assim, a gente tem feito o máximo para agilizar essas adoções. Existem prioridades, pelo que a senhora está dizendo. A criança, naturalmente, os pais, o direito natural. Tem o direito, é. Depois, avós, tios, parentes mais próximos. Exatamente. E esgotada essa busca, que a gente vai dar a criança para uma família substituta, que é uma pessoa que está no cadastro. No cadastro. Bom, agora, qual é o perfil do adotante, da família adotante, do casal adotante, da pessoa adotante? Olha, a gente tem as exigências, evidentemente, nessa pessoa que se inscreve. Se for casal, tem que ser ou casado ou ter união estável, né? Sendo uma pessoa sozinha, tem que ser 16 anos, no mínimo, 16 anos mais velho do que o adotando. E aí, toda apresentação da parte social, da parte legal e jurídica, tem que ser apresentada a todos esses certidões negativos. Claro, você não vai dar uma criança, se uma criança que já sofreu, né, numa família, você não vai dar para outra que pode também fazer essa criança sofrer. Então, é toda uma visita da equipe técnica, entrevistas, curso de habilitação esse casal tem que fazer. Então, são pessoas que ou já têm filhos ou não têm. Uma estabilidade econômica. Uma estabilidade, é. Não precisa ser uma pessoa rica, né, pessoas simples, porque não é a pobreza, né, que vai dizer se você pode ou não pode ter família. Mas, pelo menos, a conduta vai pesquisar. A conduta é importantíssima. Todas as certidões, os estudos psicossociais, todas as certidões. Então, avaliação psicológica, um laudo psiquiátrico de que a pessoa tem sanidade mental para exercer a função de pai e de mãe, porque a maternidade e a paternidade são funções importantíssimas, né? Vão formar crianças, seres humanos, né? É mais difícil o perfil, por exemplo, de uma pessoa sozinha queira adotar ser homem ou mulher, É mais difícil o homem ter esse cadastro aprovado? É, a gente tem poucos homens que querem adotar sozinho. É mais difícil. A gente tem mais mulheres. A figura materna, né? É, exatamente. Ou casais heterossexuais, mas temos também casais homossexuais, né? Que adotam. Isso não é impeditivo algum? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não é impeditivo nenhum. E nós temos, inclusive, adoções com casais homossexuais que são adoções de sucesso, em que as pessoas, as crianças estão bem. São exemplos, né? E são pessoas até que têm, vamos dizer assim, um perfil mais aberto, mais amplo, com menos exigência de alguns outros casais. Não quer dizer que a gente também não tem alguns casais hétero que têm, que são mais abertos nessas questões. E uma outra coisa interessante é quando a gente tem grupo de irmãos, que a gente não consegue muitas vezes, principalmente se eles já tiveram uma idade acima dos 5, dos 6, de 7 anos. E nós conseguimos, muitas vezes, casais de fora do Estado, que aceitam adoções que a gente chama de adoções com crianças mais velhas. E esse cadastro é nacional ou é local? Nós temos o cadastro local, todos nós temos o cadastro local, mas quando a gente esgota o nosso cadastro, a gente faz a busca, porque é a criança que busca o casal, né? Quando a gente faz virtualmente isso, a gente faz a busca pelo casal que se adequa àquele perfil daquela criança. E aí vai passando pela antiguidade até chegar ao final do cadastro. Se a gente não tem ninguém... Se a gente não tem um banco de idade, né? Exatamente. Se a gente não tem ninguém que se adeque àquele perfil daquela criança, então a gente pode partir para o cadastro nacional. E a gente chama de busca ativa, a gente faz uma busca. Temos também o apoio de grupos de adoção do Brasil todo que ficam fazendo buscas, ajudando, a gente fazer adoções de crianças maiores e até de adolescentes. Eu diria que a burocracia piora, complica, mas é preciso que haja uma inter-relação entre os estados, entre os municípios. E esses grupos de adoção dão um apoio muito importante, porque são grupos de adoção de vários estados que se juntam, pessoas que já adotaram, pessoas que ainda querem adotar. E nisso o cadastro vai ajudar. Não sei se a gente deveria já entrar nesse assunto, mas nisso o cadastro vai ajudar muito. Porque hoje o cadastro de adoção, o adotante não tem acesso. O acesso é nosso, o adotante sabe, a gente informa que ele está ali esperando, às vezes ele fica impaciente, que já tem tempo esperando. Mas isso que a gente falou na abertura, que a própria pessoa pode fazer a sua atualização. Pronto, não faz atualmente ainda. Não faz. Isso foi um lançamento que houve na última, acredito que na última semana em que o ministro Otávio Noronha estava na coordenação desse cadastro, que é a corrigedoria do CNJ, é o corrigedor do CNJ, essas informações todas, é a atribuição da corrigedoria à edição desse cadastro, o controle, a fiscalização, o acompanhamento. E houve um apelo de todos os juízes das varas da infância do Brasil todo, nós nos reunimos sempre nos encontros, que a gente chama de Fonajup, que é um fórum nacional de juízes da infância e da juventude, dessa área protetiva. E nós pedíamos muito que o CNJ alterasse esse cadastro nacional de adoção, atualizasse e desse possibilidade dos adotantes verem crianças, fotos dessas crianças, vídeos, cartas, manifestações dessas crianças maiores. E quando isso vai estar implantado? Isso já está começando a ser implantado, será implantado em todos os estados do Brasil, paulatinamente, porque isso tem que ter um treinamento, foi uma mudança bem substancial, uma mudança grande, uma atualização. Mas como nós contamos com o nosso corrigedor agora alagoano, que é o ministro Humberto Martins, que está agora como corrigedor do Conselho Nacional de Justiça, nós queremos e temos essa esperança de que ele, já fizemos então, inclusive algumas solicitações, para que ele priorize o nosso estado de Alagoas, para que a gente possa ser um dos primeiros a ter esse cadastro atualizado. E aí, quando isso começar a funcionar, todos os adotantes, todos os que estão habilitados, cadastrados, poderão, isso que você falou no início, eles poderão alterar o seu próprio perfil, inclusive, que é uma coisa que a gente também, é possível fazer. Mas hoje só o adotante indo lá na vara. Por exemplo, ele pode ter um cadastro de, tem um perfil de um ano, por exemplo, ou até dois anos, ou até três, mas ele vê uma criança de quatro e gosta dessa criança e se encanta com essa criança, ou de cinco, e aí ele pode alterar o perfil dele para uma idade posterior e essa criança pode ser vinculada a ele no cadastro. Porque é uma coisa interessante no cadastro. E eu acho que alguns adotantes que estejam verificando isso, se você coloca que o seu perfil é até três anos, se uma criança de três anos e meio for fazer a busca, passa desse casal. Porque é uma coisa automática, é uma coisa feita pelo sistema e ela passa. E aí qual a diferença, eu lhe pergunto, de uma criança de três anos e de uma criança de três e meio. Então, com essa alteração que você pode fazer, vai ser bem interessante e a gente tem muita esperança de que o número de adoções aumente e de que as pessoas que já estão com o coração aberto para adotar, cheio de amor, possam estender esse amor para crianças um pouco mais velhas. Conversamos com o Fátima Pirauá, ela é juíza da 28ª Vara Civil da Capital da Infância e da Juventude. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito agradeço mesmo. O nosso especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá.